E é interpretando a si mesma que Xuxa aparece no programa. Eu quase fui Paquita. Bom, o episódio é assim, nós encontramos a Xuxa no elevador da Chiquíssima, que é a revista que a Belinha trabalha. E eu encontro sozinha e a Pitty encontra sozinha. Depois Pitty vem contar pra Belinha, Belinha pra Pitty e as duas ficam sem acreditar. E elas começam a relembrar os tempos de adolescência, onde elas fizeram um teste pra serem Paquitas. E é óbvio que o teste foi um armengue, né? A Xuxa, fiz teste pra Paquita. Lembra? Não, você falando assim, me vem um trio teste assim na minha frente, sabe? Aliás, eu não posso esquecer daquele teste. E não foram apenas as personagens que viveram seus dias de baixinhos. Mas é legal que elas foram mesmo minhas baixinhas, então não tem como, entendeu? Cresceram mesmo comigo, vocês sabem, o abecedário todinho, sabe? Músicas todas. Eu falei Paquita de Xuxa, eu sei o abecedário inteiro. E agora vai ter que cantar. Ai de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão. E o assunto não poderia ser mais apropriado exatamente no ano em que Xuxa comemora 20 anos de TV Globo. Essa coisa de flashback, assim, é incrível, porque daí vai voltar, relembrando meus 20 anos já de Rede Globo. Tudo isso, essa coisa forte que todo mundo queria ser Paquita. Hoje eu encontro, assim, com mulheres enormes. Uma vez eu encontrei uma mulher desse tamanho, assim, vestida pra matar de vermelho. Chegou perto de mim e falou assim, eu brinquei na dança da cadeira. Eu falei... Nesse túnel do tempo rápido, Xuxa lembrou até de um baixinho que virou um altinho muito famoso, Rodrigo Santoro. O Santoro chegou lá no programa e disse, eu brinquei naquela dos dados. Eu falei, jura? Ele falou... Só que eu perdi. Eu queria tanto falar uma coisa, eu queria mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Eu falei, ah... Eu falei, ah, vai agora, Fih. Vem cá. Vá agora, Fih. Vá agora. Tô aqui. Então, baixinhos e altinhos. Pra ver o show da Xuxa no Sob Nova Direção, é só se ligar nesse recado. Próximo domingo, não percam o Sob Nova Direção com a nossa convidada, queridíssima, especialíssima... Xuxa! Tá deixando aqui que eu quero voltar. Então, tá combinado. Tchau. Prazer, Celinho. Obrigada. Tchau. Tchau, vídeo show.